Olá, meu nome é Carlos Vinícius Alves Ribeiro, sou promotor de justiça em Goiás, professor de direito público na Universidade Federal de Goiás, mestre doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. E no Saber Direito desta semana, eu acompanharei vocês em um estudo sobre o Ministério Público. Nesta primeira aula, nós vamos investigar a origem remota e a origem no Brasil dessa instituição, que tenho a honra de integrar e de comparecer aqui hoje para acompanhá-los e nos dias seguintes desta semana, para juntos estudarmos o Ministério Público no mundo e, especialmente, o Ministério Público no Brasil. Hoje temos conosco três alunos, o Eliseu, a Renata e o José Nildo, que, querendo, ao final, irão participar com suas dúvidas. Vocês que nos assistem poderão enviar dúvidas para saberdireito.stf.jus.br. O trabalho de hoje é longo, portanto, devemos começá-lo. Falar sobre Ministério Público é falar sobre um ofício, sobre um dever. E a primeira coisa que devemos lembrar é que o tema, o nome da instituição já nos diz algo. Ministério, que é derivado do latim ministerium, segundo alguns estudiosos, deve ser entendido pela sua terminação minister, o ter, que é um diminutivo, ou seja, é o ofício do servo, é o menor, é aquele que existe para servir. Portanto, quando nós ouvimos de pronto a palavra Ministério Público, a primeira coisa que devemos nos lembrar é que, naquela instituição, existem pessoas que ali estão para servir. São aqueles menores, aqueles que exercem ofício de servo. E essa noção de Ministério Público, ela vai impactar mais recentemente no estudo que faremos nas próximas aulas, durante a semana, na noção de função. O que eu quero dizer para os senhores é que o Ministério Público, ou aquele que exerce esse Ministério, aquele que serve o público, portanto, servo do público, de Ministério Público, ele exerce, em verdade, função. E função, como veremos mais detalhadamente nas próximas aulas, não é nada mais do que exercer algo em nome e para outra pessoa. Portanto, o que faz o membro do Ministério Público? O membro do Ministério Público serve o público, serve o povo, para o povo e em cumprimento a uma determinação legal. Se formos pesquisar, e isso é que o faremos nesta primeira aula, a origem do Ministério Público, podemos até fazer uma sondagem da origem mais remota. Agora, tenho que adverti-los que essa sondagem da origem remota do Ministério Público, ela não vai guardar muita relação com o Ministério Público que nós conhecemos, principalmente depois de 5 de outubro de 1988, com a Constituição Federal, com o que nós entendemos que hoje é Ministério Público. Se formos buscar de onde veio o Ministério Público, nós não vamos encontrar remotamente uma relação com o que ele é hoje. Mas o Ministério Público não surge do acaso. O Ministério Público não é fruto do acaso. Ele vem de uma construção histórica longa e ele está no Brasil já há muito tempo, ainda que não com esta roupagem. Mas antes disso, podemos até buscar origens remotas, como fazem aqueles que se dedicam ao estudo do histórico remoto do Ministério Público. Há quem diga que a origem mais remota do Ministério Público estavam nos Madiai, os procuradores do rei no Egito. Mas aí os senhores devem indagar. Ora, mas o Ministério Público não é, em verdade, um procurador do chefe do Executivo? Não é um procurador daquele que exerce o poder central no Estado? Não é hoje, não é na roupagem brasileira. Mas durante muito tempo, ele foi sim aquele que exercia a atividade que hoje nós conhecemos como advocacia pública. Podemos caminhar também um pouco mais e apontar que há algum ranço, algum indício de Ministério Público nos Tesmóstetes, que eram aqueles funcionários gregos que tinham a função de oferecer denúncia. E aí sim, já aproximamos da noção que temos, remotamente e ainda hoje, do que é Ministério Público. O Ministério Público sempre esteve ligado, principalmente em sua origem mais remota. A defesa dos interesses daqueles que exercem chefias de algum Estado. Essa era a ligação remota. E mais recentemente, e não se descolou disso, é isso que é a chama central do Ministério Público, era a titularidade do poder de coerção do Estado. Ou seja, se já nos Tesmóstetes o Ministério Público era aquele que oferecia denúncia, o que a gente quer dizer é que, desde aquela época, o Ministério Público exercia a titularidade da persecução penal, da perseguição penal. Fora isso, há aqueles que dizem que o primeiro germe do Ministério Público eram os éforos, aqueles que fiscalizavam a vida pública e a vida do rei em Esparta. Ou os saions, funcionários germânicos que tinham a função de tutelar o fisco e cuidar dos interesses das famílias. O mais comum, todavia, o mais rotineiro, todavia, é que o Ministério Público passa a ser reconhecido como uma instituição na Ordenança de Felipe IV, de 25 de março de 1302. É a partir dali que ele passa a ser entendido como uma instituição. Portanto, a instituição nasce na França, lá pelos idos de 1302. A expressão Ministério Público ou Ministère Publique, ela parece ter surgido no século XVIII, na França, nas cartas de um chanceler francês, entre 1730 e 1736, e daí a expressão se espalha por toda a Europa. E espalhando pela Europa, nós chegamos ao Brasil, ao Brasil Colônia. E aí vem a indagação. Bom, se em uma história remota o Ministério Público não exercia o papel que hoje exerce o Ministério Público brasileiro pós-constituição de 1988, como é que o Brasil, como é que o Ministério Público surge no Brasil e quando ele surge no Brasil? Ao contrário do que muitos doutrinadores e muitos que escrevem sobre o Ministério Público costumam afirmar, o Ministério Público não surge no Brasil com a Constituição de 1988. Ele é bem mais antigo com isso. E eu posso afirmar aos senhores que o Ministério Público surge no Brasil com a própria chegada da coroa portuguesa. Com a chegada da coroa portuguesa, vem junto com a coroa as ordenações manuelinas. E ali já havia a previsão de dois funcionários. Um procurador dos nossos feitos da coroa e um procurador da casa de supricação. E era assim que estava escrito na ordenação manuelina. Qual era a função desses dois? O procurador dos feitos da coroa tinha a função de defender os interesses da coroa. Portanto, ele era um advogado público da coroa. E o procurador da casa de suplicação, ou da casa de suplicação, como ficou conhecido posteriormente no Brasil, ele exercia o que hoje nós podemos fazer uma comparação, ser o segundo grau do Ministério Público. Por quê? Porque a casa de suplicação era uma instância recursal jurisdicional. Portanto, retomando, o Ministério Público chega no Brasil junto com a coroa portuguesa e as ordenações manuelinas. Posteriormente, logo depois, vem as ordenações filipinas, em 1603. E com essas ordenações, lá permanece o Ministério Público, lá permanecem esses agentes com atribuições muito específicas, que era tutelar os feitos ou os interesses da coroa. Em 1808, com as guerras napoleônicas, a coroa portuguesa vem para o Brasil. E quando ela vem para o Brasil, ela tem que fazer uma adaptação no sistema de justiça brasileiro. E aí, os tribunais da relação, os tribunais de relação, o da Bahia e do Rio de Janeiro, passam a ter que não mais mandar os seus feitos em grau recursal para Portugal. Portanto, nós precisávamos de um tribunal recursal aqui no Brasil, em última instância. E o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro passa a ser, então, a casa de suplicação do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer é que criou-se no Brasil uma última instância jurisdicional com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, em 1808. E, com isso, haviam ali agentes do Estado, servidores com atribuições de tutelar, também em última instância, os interesses da coroa. Seria mais ou menos o correspondente ao Supremo Tribunal Federal de hoje e a presença do Procurador-Geral da República com assento no Supremo Tribunal Federal. Lembrando aos senhores que nós temos que fazer uma distinção. Ainda naquela época, por volta de 1800, o Ministério Público ou esses agentes que nós estamos tentando relacioná-los com o Ministério Público, esses agentes não defendiam interesses coletivos, não defendiam a sociedade, mas defendiam apenas os interesses da coroa. Logo depois, no Código de Império, Código de Processo Penal de Império de 1832, houve a previsão de um promotor de justiça titular da ação penal. Eis ali, me parece, o embrião do Ministério Público, do verdadeiro Ministério Público brasileiro. Se nós estávamos até agora buscando alguma relação entre os procuradores que defendiam os interesses do Estado e as funções do Ministério Público, ali, no Código de Processo Penal do Império, surge o promotor de justiça, usando exatamente este termo. E esse promotor de justiça recebeu do Código de Processo Penal do Império uma atribuição muito específica, promover ação penal. E ainda hoje, até hoje, e acho até sempre, pois assim, em todos os países do mundo, quase a unanimidade dos países do mundo, se há uma atribuição que marca o Ministério Público, é a titularidade da ação penal. O Ministério Público é aquele que deflagra, que inicia, que dá origem à persecução penal, à perseguição penal, ao processo penal. Logo depois, o Decreto 848 de 1890 estrutura o Ministério Público, já agora, como instituição. Ou seja, logo depois do Código de Processo Penal do Império, um decreto diz, existe uma instituição no Brasil. Essa instituição, que é a instituição onde os agentes exercem a função de persecução penal, vai se chamar Ministério Público, em decorrência, inclusive, da influência europeia, a vinda da coroa, porque na Europa, já no século XVIII, usava-se a expressão Ministério Público a se fazer referência ao Ministério Público. E aí os senhores vão me indagar, Ora, mas se nós fizemos todo esse percurso até agora, tentando buscar a gênese do Ministério Público na história remota, a gênese do Ministério Público no Brasil, o tema da nossa aula são as funções extrajudiciais do Ministério Público. O que nós vamos estudar durante toda a semana são as funções que o Ministério Público desenvolve fora do Judiciário, desvinculado do Judiciário. Que funções são essas? Como é que isso acontece se até agora, pelo que está se dizendo, o Ministério Público exerce a função de deflagrar a ação penal. E deflagrando a ação penal, ele obrigatoriamente estará vinculado a um juízo ao Poder Judiciário. Quando é, afinal, que se desvincula o Ministério Público de titular da ação penal e o Ministério Público passa a desenvolver outras atividades para além das penais? O marco, o maior marco da civilização, da possibilidade de o Ministério Público exercer atribuições cíveis é o Código Civil de 1916. Foi lá no Código Civil de 1916 que o Ministério Público recebeu atribuições, já em uma história bastante recente, não mais apenas criminais. As atribuições do MP a partir dali já não eram apenas de persecução penal, mas ele tinha atribuições cíveis, vinculadas essas atribuições a, um, ou incapacidade da parte ou, dois, indisponibilidade do interesse. O que eu estou dizendo aos senhores é que o Código Civil de 1916, que até pouco tempo nós ainda utilizávamos, ele disse, Ministério Público, você que exerce a instituição de persecução penal, você que promove a ação penal, em determinadas hipóteses você exercerá também funções cíveis. E quando? É possível nós aglutinarmos essas hipóteses trazidas pelo Código Civil em um rol só? É possível, desde que nós compreendamos que as funções cíveis do Ministério Público com o Código 16, ela era agrupada ou pela qualidade da parte, menor de idade, incapaz ou pelo interesse em jogo. Quando o interesse fosse muito relevante, caberia ao Ministério Público tutelar esses interesses agora já na esfera civil. Portanto, nós temos então uma instituição a partir do século XVIII. Essa instituição foi crescendo em atribuições, primeiro criminal, depois civil com o Código Civil. Mas e como as Constituições, as Constituições Brasileiras trataram o Ministério Público? A Constituição de 1934 tratou do Ministério Público, até porque o Código Civil imediatamente anterior deu atribuições relevantíssimas ao Ministério Público, outorgou para além da possibilidade de ajuizamento da ação penal, outras atribuições. E a Constituição obviamente teria que tratar do Ministério Público e tratou. Só que o Ministério Público lá na Constituição de 1934 era vinculado ao poder executivo. O que eu estou dizendo aos senhores? Naquela clássica tripartição de poder lá de Montesquieu, que nós vamos conversar sobre ela nas próximas aulas, o Ministério Público estava junto, estava dependente do poder executivo. A Constituição seguinte, a Constituição de 1937, sequer fez menção ao Ministério Público. Não havia menção da instituição. E aí vem a pergunta, ora, quer dizer que o Ministério Público com a Constituição de 1937 deixou de existir? Obviamente que não. E não deixou por quê? Porque ele havia um plexo de atribuições a exercer, ele tinha atribuições para desempenhar, persecução penal, cuidar, curador de alguns interesses ou de incapazes ou interesses relevantes, otorgado pelo Código Civil. E aí os senhores iriam me perguntar, olha, mas se vem uma Constituição e não trata mais dessa instituição, essa instituição não deixou de existir? Efetivamente ela não deixou de existir, não obstante a Constituição de 1937 ter ficado silente em relação à instituição. Não havia instituição na Constituição de 1937. Ela não estava desenhada, não estava prevista constitucionalmente, mas as suas funções continuavam sendo desempenhada. Tanto é verdade que o Código de Processo Civil de 1939 reforça as atribuições cíveis do Ministério Público, dá ferramental para o Ministério Público desenvolver suas capacidades ou suas atribuições cíveis, independente da Constituição de 1937 não ter tratado do Ministério Público. E aí o próximo passo constitucional é relevantíssimo para o Ministério Público. E por quê? Porque em 1946 a Constituição desvincula, pela primeira vez na história constitucional brasileira, essa instituição, o Ministério Público, de qualquer outro poder. O que eu estou dizendo? Na Constituição de 1936, como ocorreu na Constituição de 1988, mais recentemente, a instituição existia, estava desenhada no corpo constitucional, mas não estava nem dentro do poder judiciário, nem dentro do poder legislativo, nem dentro do poder executivo. Portanto, em 1946 foi o primeiro rompimento do Ministério Público com os demais poderes do Estado, sendo ele reconhecido constitucionalmente como uma instituição à parte. Em seguida, a Constituição de 1967 fez referência novamente ao Ministério Público, mas, desta vez, agregado ao poder judiciário. Vejam, na história constitucional brasileira, o Ministério Público cambia, ora, pelo não reconhecimento constitucional, ora, pela agregação ao poder executivo e ora, como fez a de 1967, unindo ao poder judiciário. Era o Ministério Público, portanto, integrante naquela quadra da história do poder judiciário. O que parece, na lógica jurídica brasileira atual, algo contraditório. Como é que alguém que titulariza a persecução penal, como alguém ou alguma instituição titular da ação estatal, aquele que deflagra a ação estatal, pode integrar, pode fazer parte da mesma instituição que, ao final, irá julgar? Como é que um agente integra uma instituição iniciando a ação e essa mesma instituição irá julgar a ação? O Ministério Público, naquele momento, estava integrando o poder judiciário. Mas veja, e fazendo um parêntese, o fato de o Ministério Público integrar o poder judiciário já fez parte da história recente brasileira, ele estava em uma constituição relativamente recente e, ainda hoje, essa realidade, ela é assistida em inúmeros países civilizados. Nós temos na França um Ministério Público integrante do judiciário. Nós temos, na Itália, um Ministério Público integrante do judiciário. Bem verdade que, naqueles países, não é que o Ministério Público integre o judiciário, mas é que o judiciário incorporando o Ministério Público é uma carreira única. O ingresso na carreira é para a magistratura. Lá dentro, já dentro da magistratura, vai se poder optar pela magistratura de pé ou pela magistratura sentada. Bom, nós chegamos, então, numa quadra da história, principalmente a partir de 67, em que nós assistimos, e nós que não vivemos naquela época, sabemos de ouvir dizer, muito recentemente, um período militar. E nesse período militar vem a pergunta, como se portou o Ministério Público no período militar? Posso lhes dizer que o Ministério Público se agigantou como instituição no período militar? E aí, quando nós observamos o Ministério Público de 1988 e o Ministério Público que servia ao Estado Militar em 67, nós vamos perceber uma contradição. Ora, como uma instituição que, em 1988, foi desenhada constitucionalmente para proteger, inclusive, a democracia, para tutelar a democracia, como ela se serviu ou como ela serviu ao Estado no período militar? Vejamos o seguinte, no período militar de 67 em diante, principalmente, o Ministério Público, que até então tinha parcas atribuições, alguma atribuição criminal, a atribuição criminal e algumas atribuições cíveis, poucas atribuições defensíveis, ele se agiganta. O que eu posso afirmar é que o Ministério Público cresceu muito a partir de 67. Ele recebeu do Estado muitas atribuições. E os senhores vão achar ou apontar uma contradição, mas não é. Vejam, senhores, se hoje, de 88 em diante, o Ministério Público defende o regime democrático, naquela quadra da história não era verdade. O Ministério Público, ele defendia os interesses do Estado. E qual era o Estado que nós tínhamos naquela época? O Estado militar. Qual era a rácio, o que tinha na cabeça de quem comandava o Estado? Eu preciso de uma instituição que aparelhe as minhas decisões e que me dê uma roupagem jurídica das minhas decisões, ainda que arbitrárias. O que eu estou dizendo? Eu aparelho o Ministério Público, que é dependente, que é serviente ao Estado, para que ele garanta que as minhas tomadas de decisões tenham um respaldo jurídico. E isso foi feito no período militar. E dou-lhes dois exemplos. Na Emenda Constitucional 16 de 65, criou-se a representação de inconstitucionalidade por lei ou ato normativo, inclusive lei ou ato normativo dos Estados, e não só da União, que era titular para manejar esse instrumento de ação de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, o chefe do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público estava servindo ao Estado para corrigir ou para não permitir que os Estados, os Estados que integram a Federação Brasileira, se desvirtuassem do regime militar que outrora estava sendo imposto. Se algum Estado fizesse um levante, quem ia lá defender juridicamente o regime militar era o Ministério Público, por meio do seu chefe, que ajuizaria uma ação de inconstitucionalidade daquele ato ou daquela lei daquele Estado e poderia, inclusive, pedir a intervenção federal no Estado, como verdadeiramente ocorreu em vários Estados. E outro instrumento que o Ministério Público recebeu no regime militar, especialmente no ato institucional número 4, foi a possibilidade de o chefe da instituição, do procurador-geral da República, representar no Supremo Tribunal Federal pelo abuso de direito individual. Olha, se eu tenho direito a me expressar, se eu tenho direito a dizer o que eu penso e esse é um direito individual, naquela quadra da história, no ato institucional número 4, o Ministério Público foi aparelhado pelo Estado para coibir o, entre aspas, abuso do direito individual. Abuso do direito individual, por exemplo, de se expressar. Então nós temos um Ministério Público que se agiganta, que ganha atribuições, que ganha relevância diante de um Estado militar. Isso era ruim naquela quadra da história, mas não era ruim para o desenvolvimento da instituição. E eu já lhes digo o porquê. Exatamente em meio a todo esse burburinho da década de 60, do regime militar que se implantava, chega ao Brasil as ideias de Kiovenda. E Kiovenda defendia, lá na Europa, o seguinte, cabe ao Ministério Público, e ele falava do Ministério Público europeu, a tutela de interesses muito relevantes da sociedade. Cabe ao Ministério Público a tutela da justiça, aos interesses de toda gente, aos interesses dos incapazes. Isso foi chegando ao Brasil e entrando e sendo incutido no inconsciente ou no consciente dos membros do Ministério Público. E aí começa uma contradição aparente e interna. O Ministério Público, por seus membros, servindo ao regime militar, mas, por outro lado, querendo adotar as ideias vindas da Europa, principalmente em 65, com as ideias de Kiovenda, de que o Ministério Público tinha uma função muito mais relevante, uma função de tutelar os incapazes, de cuidar dos incapazes. Logo depois, imediatamente depois, em 1971, um promotor de justiça chamado Sérgio Costa Franco defendeu uma tese no primeiro Congresso do Ministério Público do Estado de São Paulo. O Sérgio, que havia bebido daquela fonte europeia, que havia lido aquele artigo do Kiovenda, defende uma tese aqui no Brasil dizendo o seguinte. Olha, o Ministério Público deve ser custos-leges, ele deve ser curador, ele deve ser o protetor nas ações em que a fazenda pública, o Estado, estiver atuando. E essa foi a tese defendida pelo Sérgio no Congresso, no primeiro Congresso do Ministério Público do Estado de São Paulo. O que aconteceu? Essa tese dele, juntamente com as ideias de Kiovenda, foram incorporadas ou foram admitidas pelo projeto BUSAID, que depois vira o Código de Processo Civil, 15 anos depois. Só que a ideia do Sérgio era que o Ministério Público interviesse em todas as ações em que o Estado estivesse presente. E ele justificava, ele dizia, olha, a razão de o Ministério Público intervir onde o Estado esteja presente em ações judiciais é que o Ministério Público poderá vigiar, tutelar o interesse público. Essa ideia do Sérgio foi incorporada junto com a ideia do Kiovenda e admitido no projeto BUSAID, do CPC, só que de uma outra forma. O CPC, ao invés de usar a expressão, pessoa jurídica de direito público justifica a atuação do Ministério Público? Não. O CPC usa o interesse público justifica a atuação do Ministério Público. Veja, o Código de Processo Civil vale da ideia, mas modifica o termo. E modificando o termo, ele modifica tudo. Porque se na cabeça do Franco, quando ele desenvolveu e defendeu sua tese, ele queria a participação do Ministério Público nas ações em que uma pessoa jurídica de direito público estivesse presente, no Código de Processo Civil a coisa muda. E passa o Ministério Público a intervir, a atuar, quando o interesse público estivesse presente. Mas aí vocês vão me dizer, e nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas, interesse público é uma expressão que nós não podemos conceituar. Ninguém vai me dizer ou ninguém conseguirá dizer precisamente o que é interesse público. Ninguém dirá precisamente qual o conceito de interesse público. Mas o Código Civil foi além. O Código de Processo Civil foi além. Ele diz o seguinte, lá em 73, no artigo 82, inciso 3, que ainda está aí no Código de Vocês. Ele diz o seguinte, o Ministério Público atuará em todas as ações judiciais, veja, nós estamos no Código de Processo Civil, nós saímos da esfera penal. O Ministério Público atuará em todas as ações civis em que houver interesse público. E aí viria a pergunta, mas qual o interesse público? O interesse público evidenciado? Um, ou pela natureza da lide, ou pela natureza da ação? Dois, pela qualidade da parte. Portanto, o Código de Processo trouxe uma possibilidade de o Ministério Público ampliar ainda mais sua atuação. E como? O próprio Ministério Público reconheceria caso a caso qual ação civil ele deveria atuar. Veja, se o CPC mandou, e ainda manda, porque ainda está no CPC de cada um de vocês, que o Ministério Público intervenha nas ações em que haja interesse público, e qual interesse público? O evidenciado pela natureza da lide ou pela qualidade da parte? Quem vai dizer se aquela lide ou se aquela parte impõe a atuação do Ministério Público é o próprio Ministério Público. E aí abre a possibilidade não apenas interpretativa para os membros do Ministério Público, mas mais que isso, uma possibilidade legislativa de o legislador reconhecer que algumas partes necessitam da assistência do Ministério Público e do legislador reconhecer que algumas matérias, que algumas lides necessitam também da atuação do Ministério Público. Pois bem, isso tudo acontece num momento pré-constitucional, pré-constituição de 1988. Mas nós chegamos então, caminhando na história e ainda no regime militar, chegamos em um momento imediatamente anterior à Constituição. Morre Tancredo. E ao morrer Tancredo, Sarney, o nosso conhecido Sarney, assume a presidência da República e convoca Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, Sarney, com a morte de Tancredo, assumindo a presidência, diz, nós precisamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. E cria-se, portanto, esta tal Assembleia. E na Assembleia Nacional Constituinte, o que se constituía era um novo Estado de coisas. Porque isso é Constituição. Constituição é a criação de um novo Estado. É o rompimento com o Estado anterior e o surgimento de um novo Estado. Eram novas ideias que já haviam borbulhando num momento pré-constitucional, principalmente no período militar, que o brasileiro queria. O brasileiro não queria mais um regime opressor, ele queria um regime democrático. O brasileiro queria participar dos negócios do Estado, queria participar da administração. E a Constituinte deveria abarcar todas essas ideias, porque ali surge um novo Brasil, um novo país. Rompe-se com tudo que existe antes e surge um novo Estado de coisas. E aí a pergunta, e como ficaria o Ministério Público nesse novo Estado de coisas? Se no momento imediatamente anterior à Constituição, ele era o braço jurídico institucional do Estado militar, o que seria do Ministério Público pós-Constituição? Para que seria o Ministério Público pós-Constituição? Eis que surge, como deputado constituinte pelo Estado de São Paulo, um ex-promotor de Justiça, que perdeu seu cargo durante o regime militar e também é de conhecimento de todos nós, porque recentemente, inclusive, se candidatou à presidência da República, o Plínio de Arruda Sampaio. O Plínio de Arruda Sampaio, que era promotor de Justiça e perdeu o cargo em 64, era então deputado constituinte pelo Estado de São Paulo. E o Plínio foi lá e desenhou, fez um anteprojeto do que ele achava que deveria ser o Ministério Público e propôs isso na Assembleia Nacional Constituinte. Imediatamente, um grupo de promotores, promotores organizados pela Associação Nacional do Ministério Público, que naquela época se chamava CONAMP, ainda se chama CONAMP, Confederação Nacional do Ministério Público, só que hoje não é mais uma confederação, é uma associação. Um grupo de promotores vem até o doutor Plínio e diz a ele o seguinte, doutor, nós do Ministério Público estamos há muito tempo, desde o período em que ainda servíamos como braço institucional jurídico do Estado Militar, repensando o Ministério Público. Nós queremos outro Ministério Público. E pensando nisso, fez-se um congresso em Curitiba, em 1985, e neste congresso perguntou-se, por meio de uma ficha, aos membros do Ministério Público, o que se queria com a instituição se houvesse um novo Estado, qual era a instituição que os membros sonhavam. E nesse questionário, um questionário histórico, que depois foi reduzido em uma carta chamada Carta de Curitiba, que foi dali a gênese do Ministério Público pós-Constituição de 1988, os membros do Ministério Público responderam algumas perguntas. E dentre essas perguntas, eles disseram que eles não queriam mais ser vinculados a nenhum dos poderes do Estado, que os interesses que eles queriam tutelar eram interesses públicos legítimos, interesses públicos na dicção de Ricardo Alessi, interesses públicos primários, os verdadeiros interesses públicos e não o interesse do Estado, o interesse fazendário, o interesse fiscal, o interesse de arrecadação. Portanto, a CONAMP, a Confederação Nacional do Ministério Público, chega até o doutor Plínio, então, constituinte que propôs aquele projeto, apresenta a Carta de Curitiba e diz, doutor, o que o Ministério Público quer é isso aqui. O senhor pode encampar? Porque o doutor Plínio encampa aquele projeto, admite aquele projeto e o Ministério Público, naquele anteprojeto, ele recebe já uma roupagem do que nós vamos conhecer lá em 1988, isso imediatamente quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Vejam, senhores, que houve uma grande pressão ou um grande atrito entre o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União. O Ministério Público dos Estados era representado pela CONAMP. Naquela época, era secretário-geral e logo depois virou presidente, um promotor de justiça de nome Antônio Aralto da Alpozo, e era ele quem coordenava os trabalhos de todos esses promotores de justiça do Brasil inteiro, que faziam lobby, que faziam verdadeira pressão na Assembleia Nacional Constituinte para desvincular o Ministério Público do Estado, para dar independência ao Ministério Público e para tornar o Ministério Público a instituição que hoje nós conhecemos, que vocês conhecem. O doutor Plínio começa a incorporar várias propostas do que seria Ministério Público. E nestas várias propostas do que seria o Ministério Público, traça-se alguns princípios, princípios da própria instituição. Dentre esses princípios, já existia uma lei orgânica, lá num pacote de abril, decorrente de um pacote de abril, a lei complementar número 40, que era a lei orgânica, a primeira lei orgânica do Ministério Público, nesta lei orgânica já existia um princípio institucional chamado autonomia funcional. Este princípio estava previsto lá no projeto que daria, que surgiria do Ministério Público na Constituição. Só que a autonomia funcional foi modificada. Ela não se chamaria mais, no texto da Constituição, de autonomia funcional. Ela receberia um novo nome, dado pelo deputado paulista Darcy Passos. Ele chamava a autonomia funcional de independência funcional. E ele próprio conceituou que seria independência funcional. Dizia ele o seguinte, independência funcional significa que o promotor de justiça, que o procurador de justiça, que o procurador da República, ele não deve obediência a ninguém, salvo a lei e a consciência. E a Constituinte de 88 admitiu esse pensamento, admitiu que o Ministério Público deveria ser independente plenamente, que o Ministério Público não deveria mais prestar serviços ao Estado, advogar os interesses do Estado. E por que não? Porque aqueles interesses públicos, aqueles interesses relevantes que o Ministério Público deveria tutelar, muitas vezes, eram violados pelo próprio Estado. E eis a razão dos membros do Ministério Público, num momento pré-constitucional, terem tido a intenção de romper com o Estado. Ora, como eu defenderei interesses da Fazenda, do Estado, se eu estou tutelando pessoas ou estou tutelando leads, que o próprio Estado é o causador do dano? Como é que eu vou, a juízo, defender um menor que não tem creche, um pai de família que não tem onde morar, uma pessoa que não consegue atendimento hospitalar, se o próprio violador desses direitos relevantes é o Estado? E daí a necessidade de romper com a defesa do Estado e passar a defender somente o interesse de toda a gente ou os vários interesses públicos que existem no Estado moderno. Eis que surge, então, uma controvérsia, uma rixa da qual eu dizia anteriormente, nesse momento pré-constitucional, entre o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União. E por que dessa rixa? Porque o Ministério Público da União, naquela época, por meio de sua associação, cujo representante era o que depois tornou-se ministro, ministro Sepúlveda, pertence, defendia que, tudo bem, o Ministério Público pode ser essa instituição, mas nós temos que continuar, nós temos que permanecer sendo advogados públicos, tutelantes do interesse do Estado. Nós não podemos apartar do Estado, nós temos que ser Estado. E o Ministério Público dos Estados dizia, impossível, um dos maiores violadores dos direitos de toda a gente é o próprio Estado, nós não podemos continuar defendendo o Estado e defendendo o povo. São conflitantes os interesses e, portanto, a necessidade da apartação. Bom, no momento pré-constitucional, imediatamente antes da votação do texto da Constituição de 1988, aconteceram várias discussões, inclusive discussões na mídia aberta, entre os interesses da União, do Ministério Público da União e os interesses do Ministério Público dos Estados. Por fim, prevaleceu o interesse do Ministério Público dos Estados que reconhecia a impossibilidade de a instituição continuar junta e continuar defendendo o interesse do Estado. E, portanto, com a Constituição, para além do surgimento de um novo Ministério Público, há o surgimento também de uma Advocacia Pública da União, a AGU. A AGU surge para suprir aquela demanda que até então era atendida pelo Ministério Público, mas se naquele momento a tese do Ministério Público dos Estados não é atendida, a AGU surge para atender essa demanda, a demanda do interesse público secundário, do interesse público do Estado, do interesse arrecadatório, do interesse do fisco, que então não mais seria atendido pelo Ministério Público. Portanto, passamos em revista desde a gênese mais remota do Ministério Público, com a chegada do Ministério Público no Brasil e o crescimento no período pré-constitucional. Nisso, nós chegamos a uma suma possível de ideias. E a suma é a seguinte. É possível afirmar ou é possível dizer que no Brasil há uma síntese ou há uma suma de ideias ou de ações que transformaram o Ministério Público? Antes, lá no início, defensor dos interesses da coroa, depois titular da ação penal, depois, com o Código de 16, exercente de algumas poucas funções cíveis e logo depois, com a Constituição de 88, desenvolvendo uma pleia de enorme de atuações, de atribuições, que seria difícil arrolar enumericamente uma a uma ou taxativamente uma a uma. É possível identificar uma linha condutora da evolução? É difícil identificar, mas é possível mapear o que moveu o Ministério Público em sua história brasileira. O que moveu o Ministério Público em sua história brasileira e, principalmente, a evolução do Ministério Público mais recentemente, posso dizer, foi uma questão subjetiva chamada voluntarismo institucional dos membros ou voluntarismo político dos membros. O que eu quero dizer com isso é que o Ministério Público e os membros do Ministério Público, principalmente naquele momento do regime militar e na virada do regime militar para o regime democrático, quando o Ministério Público passa a se movimentar para transformar a instituição que eles, os membros do Ministério Público de outrora, integravam em uma instituição que eles queriam integrar, ou seja, há um turning point na história do Ministério Público que é a Constituinte. E para que haja essa virada na Constituinte, era preciso que alguém se movesse. E quem se move? Os próprios agentes, os próprios integrantes do Ministério Público. Eles se movem, eles se articulam, eles labutam, principalmente durante a Constituinte, para transformar um braço institucional jurídico do Estado militar em uma instituição defensora do interesse público mais caro, mais importante, interesse público primário, interesse de toda a gente, mesmo contra a vontade do Estado. Isso torna o Ministério Público uma instituição não apenas jurídica, mas uma instituição política. Ela faz opções políticas e ela fez opções políticas. Os agentes do Ministério Público, no pré-constituinte e logo depois, na construção constitucional após a Constituição de 88, os agentes agem não como agentes jurídicos, mas como agentes políticos, com opções de tomada de decisão, com opções de indicar o rumo da instituição e isso pode ser chamado de voluntarismo político. Eles próprios são os móveis da virada institucional. Mais que isso, se há um outro fio condutor da mudança, um outro fio transformador do Ministério Público pré-constitucional para o Ministério Público pós-constitucional, esse outro fio, para além do voluntarismo político, é a independência funcional. A independência funcional, que lá na Lei Complementar nº 40, decorrente do pacote de abril de 77, que era chamada de autonomia funcional e passa a ser chamada de independência funcional, desvincula o Ministério Público não apenas dos outros poderes do Estado, mas desvincula os agentes do Ministério Público do próprio gestor do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público, o agente do Ministério Público, o membro do Ministério Público, ele não está dependente, ele não cumpre ordem sequer do chefe da instituição, sequer do procurador-geral. E por quê? Porque o princípio da independência funcional foi incorporado como princípio institucional, constitucional do Ministério Público. E diz ele, na acepção do deputado, então deputado constituinte Darcy, do PMDB, que isso desvincularia o Ministério Público de absolutamente tudo, inclusive da própria instituição. Concluindo, o Ministério Público pós-constitucional ele pode ser, a mudança do Ministério Público pré para o Ministério Público pós-constitucional tem dois fios. O fio do voluntarismo político, da atuação dos próprios membros que mudam o Ministério Público e o fio da independência que garante ou que garante que essa mudança será enraizada e que essa mudança não será apenas uma mudança de papel. Concluindo essa primeira fase, concluindo essa nossa primeira aula, eu tenho agora que abrir a palavra aos nossos estudantes que compõem essa bancada e indagar se vocês têm alguma questão a ser apresentada. Professor, então no início havia uma confusão entre a função de advogado público e o Ministério Público? No início não apenas no Brasil. No início, inclusive, com a vinda da coroa. Quando a coroa vem para o Brasil, como eu havia dito, ela vem arrastando alguns agentes com as ordenações manuelinas e com as ordenações filipinas e esses agentes tinham as funções aproximadas de Ministério Público de defender ou de tutelar os interesses da coroa. No curso da história do Ministério Público, o Ministério Público defendeu durante muito tempo os interesses do Estado, do Estado Arrecadação, do Estado Fiscal, do Estado que defendia interesse público secundário. apenas essa mudança efetiva de deixar de exercer uma função de advogado público, de advogado do Estado e exercer uma função de curador, de tutela de interesses verdadeiramente públicos, verdadeiramente primários, só vai acontecer em definitivo com a Constituição de 1988. Professor, no Brasil, quando essa apartação se deu em definitivo? Nós temos alguns marcos na história legal do Brasil, como nós vimos durante a aula, que indicam que em alguma quadra da história, até 1988, houve uma desaproximação da função de advogado público e da função do Ministério Público que hoje conhecemos. Agora, em definitivo e com garantias apenas com a Constituição de 1988. Professor, se o Ministério Público cresceu em suas atribuições nos últimos anos, isso se deve aos próprios membros do Ministério Público? Isso se deve, Renata, a uma série de fatores. Mas, se nós podemos pensar em um fator determinante, em um fator relevante, foi, de fato, o voluntarismo dos próprios integrantes da instituição. Porque, veja, quando nós temos uma norma jurídica que atribui possibilidade de o Ministério Público atuar diante do interesse público, quem vai reconhecer, no caso concreto, ao olhar para a situação, a presença ou não do interesse público, é o próprio membro do Ministério Público. E, portanto, é daí que o voluntarismo político, ele não está apenas naquela atuação pré-constitucional de construção do novo Ministério Público, mas, e principalmente, na atuação cotidiana do Ministério Público, em que ele demonstra a sua relevância e que ele demonstra a sua importância. Portanto, e indo já para o nosso encerramento, nós podemos reconhecer a existência do Ministério Público, pelo menos na sua forma embrionária, mais remota, já de há muito tempo. O Ministério Público existia remotamente, apontam aqueles que se dedicam ao estudo remoto da instituição, desde os Madiai, depois os Tesmóstetes, ou os Éforos, os Sayons, e desenvolve-se na França, principalmente, de onde, inclusive, surge o termo Ministério Público, que se irradia por toda a Europa, e com a vinda da coroa portuguesa para o nosso território sul-americano, essa instituição ou a ideia dessa instituição vem junto com a coroa. Vindo a ideia de instituição, o Ministério Público, ou as funções desenvolvidas pelos procuradores ou pelos promotores, ainda fica agregada à ideia que se tinha de Ministério Público na coroa portuguesa. Até que, com o Código de Processo Penal do Império, reconhece-se um agente, o promotor de justiça, aquele que teria a função de deflagrar, de iniciar a ação penal pública. E, daí em diante, o Ministério Público vai recebendo um plexo sucessivo de atribuições, marcadamente, para o nosso curso que se inicia na data de hoje, marcadamente, o Código Civil de 1916, que foi onde o Ministério Público inicia, em uma legislação codificada, a receber atribuições cíveis. Logo depois, com o Código de Processo Civil, o primeiro Código de Processo Civil, o de 1939, e sucessivamente com outras legislações. Cambiando sempre entre o vínculo com o judiciário, o vínculo com o executivo, ou a não existência constitucional. Até que o Ministério Público vive o seu apogeu, a sua apoteose com a Constituição de 1988. Concluímos, assim, a nossa aula de hoje e, caso tenham alguma dúvida, podem mandar para o e-mail saberdireito.stf.jus.br Seguimos nas próximas aulas, durante toda a semana, juntos, tratando de Ministério Público. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti